Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, tô eu aqui com meu amiguinho Guinho. Oi, tudo bem com vocês? Tá gente, me chama Aureni, sou artesã em bonequinhas de pano e eu vou mostrar pra vocês alguma opção pra o dia das mães Pra vocês que estão assistindo meu vídeo, que gostam do meu trabalho Então, o que eu fiz essa semana gente, mais bonequinhas, porta papel indígena, tá pra vocês Fiz uma coleçãozinha gente, fiz essa lilás, tá ó, fiz essa lilás, ó Ela cruza as perninhas, tá gente? Vou colocar ela de pernas cruzadas, vê que charme ela fica No sanitário, tá? Coloquei ela de brinco A rosa, ó, vê essa rosinha como tá linda, tá gente, ó Então, eu sei que domingo vai ter, né? Porque é uma semana antes do dia das mães A gente vai, né? Aí eu vou aproveitar pra levar as bonequinhas, quem sabe, né? Sempre vende bastante, tá gente? Vocês gostaram dessa? Eu fiz diferente a boquinha, tá? Coloquei um brinquinho, vê como ela fica bonitinha, né gente? Um amor, né? Vou mostrar pra vocês, foi uma coleção gente, que eu fiz, tá? Fiz essa aqui amarela, ó Fiz essa amarela Vocês deixem aí nos comentários a cor que vocês mais gostaram, tá? Ó Vê que fofinha, né gente? Não é bonitinho? Por tão pouco O pior, o bom de tudo, o pior não, o bom de tudo É que é uma satisfação fazer essas coisinhas lindas E a satisfação maior é quando alguém elogia o seu trabalho lá Quando eu estou vendendo E as pessoas dizem que gostaram demais do meu trabalho Isso aí, pra mim, é tudo Ó Vê essa aqui Essa foi a que vocês já viram Eu não levei ela domingo Eu deixei pra levar todas juntas Quando eu tivesse terminado Ó essa Aí eu modifiquei, tá gente? Vocês viram ela de um jeito Se vocês for olhar no vídeo Vocês vão ver que ela tá diferente Eu coloquei brinco Ó Coloquei o brinquinho Fiz também Ó Aqui mais alto Aqui Aí é combinando com o banheiro Das pessoas que compram Ela acha que Ela compra aquela que mais vai combinar com o seu banheiro Gente, desculpa que eu tô um pouco nervosa Aliás, sempre tô assim Toda vez que vou gravar um vídeo Parece que eu tô botando o coração pela boca De tão nervosa que eu fico Então, eu vou mostrar pra vocês como é que Quando a pessoa compra lá no Horto de Dois Irmãos Ou nas feirinhas que eu vou Aí elas pedem pra fazer uma embalagem, tá? E eu vou mostrar pra vocês a embalagem Como que eu faço, tá gente? Vou pegar uma dessa E vou embalar pra vocês verem Vou pegar a amarelinha Vou baixar aqui a câmera Pra vocês terem uma ideia Como é que ela vai, tá? Pra presente Fique aí comigo Pra você Pra você ainda que não se inscreveram no meu canal Que não é inscrito Se inscrevam Ative o sininho E vamos deixar o joinha, tá? Então, fique aí comigo Pra você ver aqui Como que eu embalo, tá gente? A gente vai abrir a porta ali Pra entrar mais um ventinho, tá? Eu coloco essa chacola assim, ó Porque tudo tem que ser bem organizado, né gente? Só pra vocês terem uma ideia Como que As minhas freguesas Leva a bonequinha, tá? Deixa eu baixar aqui mais Pra vocês terem uma ideia, gente Eu compro a melhor chacolinha, tá gente? Eu compro a melhor chacolinha Ó, vocês estão vendo? E eu compro também Esses lacinhos É um lacinho que tem no comércio Tá gente? É um lacinho que tem Que a gente compra E ele Vou mostrar pra vocês como que é Gente, vamos deixar o joinha aí, tá? E eu vou vir com uma surpresa Agora pro dia das mães Pra vocês verem Eu vou fazer a boneca mamãe Eu não vou explicar pra vocês Porque vai ser surpresa Surpresa a gente não fala, né? Eu só tô dizendo a vocês Na semana do dia das mães Eu venho com esse vídeo aí Tenho certeza que vocês vão achar Emocionante o que eu vou fazer Espero que vocês fiquem comigo Aí Se inscrevam no meu canal Ativem o sininho Vamos deixar essa força aqui Pra Pra orenir, né gente? Vocês sabem Quero ficar junto com vocês aí Quero que vocês interajam comigo No meu canal Tá bom? Porque o que eu tenho pra mostrar E pra passar pra vocês É coisas boas, tá? A gente, tô com calor que eu tô Tá vendo? Era pra eu ligar um ventilador ali Mas é tudo ao vivo e a cores, tá? Mas quando eu tô aqui Costurando Eu ligo o ventilador, tá? Porque ninguém aguenta, tá? Ó Como ela fica Elas vai assim, ó Não é um presente bonitinho pra mãe? Então É assim que elas vai Tá vendo, gente? Aí Quando ela compra Lá Não sei se eu Agora eu tava pensando Eu tava pensando em deixar já Elas todas embaladas Assim Pra A mãe Que chega lá Ou a pessoa que for comprar Já leva assim Mas Ao mesmo tempo Eu acho melhor fazer essa embalagem Na hora lá, sabe? E elas compram Porque aí ela vai ver Melhor Assim Que elas às vezes Amulevam um pouco Que eu nem gosto muito Porque é tecido, né, gente? Pra não tá pegando Eu não gosto Assim A gente tem que Ficar sempre de olho, né? Não pode brigar Nem reclamar com ninguém, né? Porque a gente tá ali pra vender, né? Mas eu fico de olho Então, gente No próximo vídeo Esse eu vou colocar agora, tá? Mas no próximo vídeo Quando eu voltar com a surpresa Que eu disse Que era do dia das mães Pra vocês Que eu falei, né? Que eu vou fazer Não vou dizer ainda Vai ser surpresa Pro dia das mães Vocês vão amar Tá bom? É com muito carinho Que eu vou fazer Essa surpresa pra vocês, tá? Em homenagem A todas as mães Eu já tô dizendo Já tô falando Mas não vou especificar Qual é a surpresa, tá? A surpresa É pra É homenagear todas as mães Tá bom? Em geral Então, gente Eu tô terminando o meu vídeo Espero que vocês tenham gostado O que eu quero passar pra vocês É isso Meu mundo Isso é meu mundo Aqui O mundo das bonequinhas Eu expiro 24 horas Bonecas de pano, tá, gente? É assim Eu tô dividindo o meu tempo Com vocês também Indo visitar os meus amigos Gente, eu durmo tarde Durmo muito tarde Eu, gente Pra vocês terem uma ideia Eu fico até quase uma hora Da manhã Ali É Quando eu termino O meu trabalho Aí eu vou Me embora pra lá Pra Pra sala E fico lá Olhando os canais de vocês Visitando os amigos Deixando comentários Desculpe aí A minha A minha Que eu falo Muitas vezes eu escrevo Até errado Mas vocês me entendem Eu sou de casa Essa pessoa mesmo Não vou dizer Que eu escrevo Porque eu sei não Muitas vezes eu escrevo Errado assim Às vezes o próprio celular Indica assim, né A letrinha Aí eu vou naquela Que eu vejo que é certo Que aparece assim, né Quando a gente aperta A frase certa Então eu vou mais por ali, tá E outra coisa E a tarde também Depois do almoço Eu tô aqui ligada No canal de vocês De manhã Eu me acordo muito cedo Faço caminhada Logo cedinho Gente E vou caminhar Quando eu volto Me sento no sofá Um pouco Ainda toda suada Ainda Me sento Ligo o ventilador Pra passar o calor Já entro nos canais De novo Aí passo mais meia hora Sentada Aí meu esposo Fica reclamando Rapaz, tu chega essa agora Vai logo tomar banho Pra poder sentar aí Aí eu digo Aí eu digo Vou ficar mais um pouquinho Aqui Aí depois Meia hora Depois que passa o calor Vou tomar banho Isso quando eu chego Da caminhada, né E aí Continuo A olhar um pouco Vou tomar café Tudinho Aí depois vou trabalhar Em casa Fazer o serviço De casa Aí sempre que eu tenho Um tempinho Tô me sentando Eu sei que vocês entendem Que eu trabalho, tá gente Mas visito sempre os meus amigos Espero que eu vou contar sempre com vocês Aqui no meu canal Prestigiando o meu trabalho Dizer que eu amo vocês Tô muito feliz com os comentários de vocês Gente Muito obrigada O meu muito obrigado Eu fico muito grata a vocês Por essa força, tá? E o que eu puder fazer Pra ajudar vocês E tá nos canais de vocês Eu tô fazendo Eu tô dando o máximo de mim Tá bom? E eu vou terminar aqui meu vídeo Com o meu amiguinho O Guinho Tá, gente? O Guinho Eu já disse a você É o meu mascote do canal Ele vai interagir sempre comigo aqui Tá bom? Beijo, gente Tchau Fiquem com Deus Ótimo dia Vamos deixar o joinha Tchau